E aí galera, já passaram esses, bem dizer, oito meses, né, que aconteceu a gente aqui em Raul Soares. Olha o local que ficou aí. Aquela casa que eu filmei aquela vez, é continuo do mesmo jeito aí, ó. Os estragos ficaram aí, tá? Descrição total. Essa é a casa do meu tio aí, ó. Tá vendo aí? O que a gente faz, né, como destrói, né, fica a destruição logo após. A galagem foi partida ali, e que essa casa flutuante aí. É isso aí galera, gostou desse vídeo, dê o seu like aí.